Se você procura uma área em sua propriedade para implantar o módulo de produção utilizando o método de pastoreio de lotação rotacionada, saiba que não existe uma receita que funcione em todos os lugares. As condições locais influenciam fortemente o êxito do manejo da pastagem e dos animais. Vamos analisar os fatores mais importantes com o professor Matheus Contato Caseta, que nos conta como proceder na hora de escolher uma área onde será implantado um módulo de produção para manejo por lotação rotacionada. A primeira coisa eu vejo a homogeneidade dessa área, ou seja, é muito importante a gente avaliar a declividade dessa área para ver se é possível rodar um trator lá ou não, ou seja, toda a área, é interessante que ela seja mecanizável, por mais que quando você vai implantar um rotacionado, às vezes hoje a cabeça do produtor não é intensificar aquela área, pode ser que no futuro ele venha a querer intensificar. Então é importante que essa área seja toda homogenizada, ou seja, toda mecanizada. Aqui vemos um módulo instalado em uma área plana, tipo de terreno que favorece muito a mecanização. Terrenos com declividades próximas a esta são ideais para a implantação dos piquetes. No entanto, nem todas as regiões do país apresentam terrenos assim tão planos. Muitas propriedades estão localizadas em regiões mais amorradas. Mesmo assim, o proprietário deve buscar terrenos com menor declividade, como neste exemplo, no qual o módulo foi implantado em uma encosta de relevo mais suave. Aqui o proprietário escolheu as melhores áreas da propriedade, pois sabe que o pastoreio de lotação rotacionada é o método que oferece maior potencial de produção e é ponto de partida indispensável para a intensificação com a adubação e irrigação. Outra coisa que é muito importante é ver como é que está o estande de planta dessa área. Ou seja, é muito importante que a área como um todo esteja muito boa de capim, ou mesmo que não esteja boa, seja passível de recuperação. Na maioria das vezes, os piquetes são implantados em pastagens já existentes. Isso é importante, porque implantar um novo pasto custa caro e demora mais para que o gado possa começar a pastejar. O ideal é que a gramínea presente esteja em boas condições, sem sinal de degradação significativa como nesta área. Porém, se a pastagem está em declínio, será preciso providenciar sua recuperação. A presença de invasoras, como plantas de folhas largas ou espécies de gramíneas indesejáveis, como é o caso da grama batatais, implica em potencial de produção mais baixo. Se há a presença de pragas como cupinzeiros ou formigueiros, o combate feito previamente também será importante. E ainda, se a gramínea predominante mostra sinal de enfraquecimento, será necessário pelo menos vedar a área para a recuperação, ou ainda, se necessário, fazer a correção da acidez e a adobação. Como último aspecto relacionado à escolha da área, você vai verificar as condições de abastecimento de água. Aqui vemos um piquete, que conta com bebedouro abastecido constantemente. No entanto, você pode escolher uma área que esteja próxima a uma aguada natural, como rio, riacho ou represa. Neste caso, alguns cuidados são importantes. Uma coisa que é muito importante também em todo projeto rotacionado que a gente vai dimensionar ou vai montar é a água, ou seja, onde vai ser a aguada desses animais. Se vai ser uma aguada natural, como é a chegada dessa aguada natural, se é possível melhorar essa chegada e se vai ter volume de água suficiente para esses animais ao longo de todo o ano. A gente tem que pensar num sistema rotacionado, ele por si só, ele já acaba tendo um acréscimo de lotação animal dentro do sistema, porque você consegue melhorar muito a sua eficiência de pastejo. Consequentemente, você vai colocar mais animais por hectare ou mais animais na sua área. Isso vai demandar uma área de chegada melhor. E também no futuro você pode vir a intensificar mais essa área, ou seja, aumentando ainda mais a sua lotação, o que vai ter que ter uma estrutura bem melhor de chegada no ponto de aguada para esses animais. Então isso é de extrema importância. Se você for implantar um bebedouro, aí fica um pouco mais fácil, porque você vai conseguir dentro da área, colocar esse bebedouro numa localização mais estratégica. Às vezes se você for usar uma aguada natural, você vai ter que ter uma estrutura bem melhor. Então, se você for implantar um bebedouro, aí fica um pouco mais fácil, porque você vai conseguir dentro da área, e você vai conseguir dentro da área.